Bem-vindos a Barcelona! A Cidade dos Lagos leva você e um acompanhante para conhecer Barcelona, uma região que é referência mundial em bairros planejados, que foi inspiração para o nosso projeto. Ao adquirir um imóvel na Cidade dos Lagos, você ganha de presente uma viagem com muita cultura e conhecimento na capital da inovação. Para saber mais, acesse o site As melhores experiências com a Cidade dos Lagos, que está pronta para você. Que tal Barcelona? Que tal Barcelona?